Com suas iniciativas revolucionárias, o Anglo sempre se destacou na preparação para vestibulares. Nossos índices de aprovação batem recordes. Ser pioneiro faz diferença. O Anglo foi o criador dos primeiros fascículos teóricos, das primeiras coleções de exercícios, dos primeiros simulados, da apostila caderno e do pioneiro fascículo Anglo Resolve, que apresenta a resolução comentada das questões dos vestibulares. As aulas organizadas na apostila caderno permitem uma maior participação do aluno em aula. E as tarefas mínimas e as tarefas complementares garantem que o aluno aprenda e se prepare para as aulas do próximo dia. A coleção de livros didáticos Anglo é mais uma inovação, uma biblioteca à disposição do aluno, e o caderno de exercícios traz coletâneas de questões criteriosamente selecionadas para os vestibulares. Em aula, o aluno ouve, vê, participa e entende. Em casa, faz e aprende. Se você pensar, o que é o Anglo? É um curso em que é aberto, é um curso livre. Não há uma pré-seleção. Nós não escolhemos as pessoas. Todos aqui são bem-vindos. A todos é feita a mesma proposta. A proposta é que ele entre na faculdade que ele escolheu, que é também um desafio. Nós temos um problema, que é o tempo. O tempo é determinado. Sobre ele, nós não temos controle. Qual é a solução que nós oferecemos? Primeiro, é a magia da aula do Anglo. Segundo, é a nossa organização. Não é a organização no sentido de saber onde pôr o lápis, apontar o lápis, etc. É a organização da vida. Horário para cada coisa, para que ele tenha tempo para tudo. Isso vai levar ao sucesso, não é só do vestibular. É o logo da vida. É só esse o segredo. Não queremos aqui aluno que estude feito um louco. Nós queremos aluno que estude feito uma pessoa inteligente. O Anglo Vestibulares é composto de várias escolas espalhadas pelo Brasil. Comprovadamente, o Anglo Vestibulares é o cursinho que mais aprova nas melhores universidades. Música 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 Amém.